Eu quero falar com você Eu vou sair de perto Eu te quero bem longe Mas eu quero estar perto Seu cabelo, o seu olho Você tem um jeito que me causa medo Isso eu já sei Mas nossa que merdinho mais bobo Venham ver o que é que tem Leva esse presente e não conta pra ninguém Mas que casa esquisita parece a sua, hein? Leva e não mostra pra ninguém Nossa esse menino é muito esquisito, hein? Mas vou levar pra casa e vou cuidar muito bem Mas que esquisito Tomara que elas descubram o segredo dessa casa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!